Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. É, começou aquela onda que eu havia dito para vocês que iria acontecer. C6 Bank reduzindo o limite da galera geral. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a galera aí se manifestando embaixo dos vídeos, mandando e-mail falando que o C6 Bank reduziu o limite do cartão de crédito. Se eu não me engano é a primeira vez que a gente vê o banco digital, o C6 Bank, desde o início do seu lançamento a fazer uma operação em reduzir o limite através de novas análises de crédito, segundo a própria nota do C6 Bank. E aí vai entrar a nossa experiência com o mercado, usar os termos e informações que eu vou falar aqui para vocês para que vocês evitem que isso aconteça com vocês em perder o limite, em ter a redução de limite. Uma porquê? Você sabe muito bem que essa prática de fazer análise de crédito e reduzir limite não é apenas o C6 Bank que faz isso. Qualquer tipo de instituição financeira hoje trabalha com reanálise de crédito. Hoje você está muito bem, seu score está ótimo, seu risco de crédito está baixo, então você é contemplado a altos limites. No entanto, se a inadimplência cresce, a instituição financeira começa a perceber um sinal vermelho para a área de crédito, o que acontece? É hora de apertar o botão. Eles apertam o botão e começam então a analisar novamente os dados cadastrais dos clientes. E aí, se você passar pela análise novamente e ter aí um risco alto, a instituição achar que o seu perfil não é adequado a ter esse limite, então eles reduzem o limite e começam então a trabalhar de novo uma nova análise de crédito sobre o seu CPF. Vamos dar uma olhadinha o que os membros receberam do C6 Bank. Veja. Olá, Marcos. Marcos é um membro do canal, tá certo? Identificamos em nossa reanálise periódica a necessidade de reduzir o limite de crédito disponível para você. A partir de agora, o valor disponível para uso no seu cartão de crédito é de R$ 2.180. Mas não se preocupe. Você vai passar por outras reanálises no futuro. Use sempre o aplicativo para pagar suas contas, fazer PIX e outras transações para aumentar as chances de receber novas ofertas de crédito. O Marcos, ele mandou para mim a seguinte mensagem. Boa tarde, Leandro. Quero relatar uma situação chata que aconteceu comigo e com muitos outros clientes ontem. O C6 Bank reduziu o limite em massa de vários clientes, ao mesmo tempo em que deram aumento para outros. O meu reduziu de R$ 16.300 para R$ 2.180. Sou cliente desta instituição desde a fase beta em 2019. Sei que legalmente eles podem fazer isso, mas com certeza é uma situação chata que fará que muitos clientes deixem de usar o cartão. Eu mesmo só vou me manter usando o C6 Tag. Ele coloca que segue em anexo o print e o comprovante de membro, porque todos os membros mandam um comprovante que são membros do canal. O Wagner Nazário respondeu o seguinte, né? Por que o C6 Bank fica alterando o nosso limite do cartão de crédito? Aqui no caso, ele deve ter tido também uma redução de limite, né? O Jota Rosa. O C6 Bank diminuiu meu limite. Não sei por que ele fez isso comigo. O Matheus Machado falou o seguinte, fico impressionado. O quanto o povo reclama do C6 Bank? Só eu que nunca tive problema? Fez uma pergunta, né? Pois bem, muitos, como vocês viram aí comentando embaixo do vídeo, tem muito mais que isso nos vídeos do C6 Bank aqui no canal, alegando que tiveram redução de limite, né? Além de outros e-mails que nós recebemos também. Como vocês viram na mensagem que o C6 Bank mandou para um dos membros inscritos do canal, ele manda informando que para uma futura reanálise de crédito, continue usando a conta. Então, algumas dicas para vocês é não sofrerem redução de limite no caso do C6 Bank e de nenhuma outra instituição financeira. Primeiramente, quando você recebe um limite de crédito que foi ofertado para você, baseado a esse limite alto que você recebeu, foi referente àquele momento que a sua situação e a situação do banco estavam totalmente diferentes do agora, tá? Para que você mantenha o mesmo limite ou o mais limite do banco, é interessante que você use a conta do banco, né? Sempre que possível, fazer pagamentos de contas, fazer PIX, fazer transferências. Se possível, cadastre chave PIX com o banco, para que o banco entenda que você está lá buscando produtos da instituição financeira. Se possível, tiver aquela tag de passar na pedagem, você gosta, tenha comodidade, não parar nas pedagens. É interessante porque não tem tarifa, desconta da sua conta corrente ou do limite do seu cheque especial. Se você tiver cartão de crédito standard, se possível, dê upgrade para o Platinum, que a versão é melhor. Aqui do standard, também você está mexendo com a conta. Se possível, contrate alguns cartões adicionais, interessante também ter os cartões adicionais. Se você tiver condições de ter uma conta global, escolha a conta global euro ou a conta global dólar, né? Também é interessante você usar o modelo de transferência que eles têm aí como KIK, né? Também TEDs, não paga nada, não tem tarifa nenhuma, né? Se você puder e quiser ter o acelerador de pontos no standard ou no Platinum, também é uma forma interessante, porque você pode ficar livre de pagar, no caso, a inicialidade do Platinum, usando 4 mil ou mais, isenta o plano de 40 reais, né? E aí aumenta a sua chance de aumentar os pontos do Platinum. O cartão Platinum, quanto o standard, não tem anuidade. E o Black deles tem anuidade, 12 parcelas de 85 reais. No entanto, você fica livre da anuidade por gastos mensais, 8 mil ou mais, ou 50 mil de investimentos, ou ainda através da venda dos seus pontos por cashback, né? Você transfere os pontos por cashback e paga a fatura com o dinheiro que cai na sua fatura. Sobre isso, eu estou dizendo para vocês produtos que o banco tem a seu favor, que você mostraria para o banco a possibilidade de mostrar que você realmente é um cliente ativo da instituição financeira. Outro ponto que é interessante ficar atentos é não usar o cartão da empresa na sua própria maquininha ou de terceiros, no caso, parentes, né? Primo, tio, tio, colega, porque o banco tem rastreio. Então, se você cai na malha fina com o banco, também é possível perder os limites, reduzir a conta e perder a conta por interesse comercial. Outra situação que é importante ficar atento é você não usar o cartão de crédito. Ou seja, o banco te deu lá 20 mil reais de limite, 50 mil de limite. Pelo cartão não ter anuidade no Standard e no Platinum, você deixa o cartão isolado, bloqueado e o limite parado lá de 50 mil reais. Existe uma grande chance de você perder o cartão, como agora o nosso amigo Marcos, entre os outros, que perderam e tiveram redução de limite do C6 Bank. Então, quanto mais você estiver ativo com a instituição, menos chance de perder limite você teria. Então, por exemplo, o banco te deu 50 mil de limite, você só gasta 500, 500, 500, 500. É uma outra possibilidade. Ou seja, você mostra para o banco que os 50 mil que ele te deu é acima das suas condições de uso. O banco vai reduzir seu limite. Muitas pessoas podem reclamar que teve redução de limite em massa do C6 Bank. Mas também eu pergunto para vocês, desses clientes que tiveram redução de limite em massa, quantos usavam 100% o limite do cartão? Uma minoria vai responder que usava. E essa minoria que teve a redução de limite do C6 Bank, perante ao mercado, pode estar com risco altíssimo. Porque o banco do C6 Bank, além de fazer análises periódicas, junto à instituição, ele faz análise de mercado. Então, como está o seu risco de mercado? Como está a sua situação de consultas? Qual é a previsão que o sistema informa sobre o seu CPF? E assim vai. Então, uma das possibilidades que você teve e tem de perder o limite é não usar o cartão, não usar a conta, ter o risco de crédito alto, ter muitas consultas, passagens elevadas, entre outras possibilidades que o banco pode estar fazendo análise sobre o seu CPF. A sua renda adquirida versus a sua renda de mercado versus o risco de crédito que você tem. Tudo isso pode levar a uma nova análise de crédito perante ao mercado. Outra situação que pode estar afetando também é a situação do mercado. Só para que vocês entendam, o endividamento cresce em outubro e atinge 74,6% das famílias. Tudo isso indica para as instituições financeiras que para elas teriam um pouco mais de preocupação na hora de aprovar o crédito. Então, você que teve a redução de limite do C6 Bank pode ter sido um desses fatores que causou a redução de limite. Por exemplo, no canal, no Black Card Luxo, os membros, eu não tive nenhum relato de redução de limite da galera aqui. Provavelmente, o pessoal daqui está usando bastante o cartão, usando a conta a seu favor. Não tivemos nenhum caso aqui referente a isso. Ou, pelo menos, ninguém me relatou desses membros que tivemos redução. Nos membros iniciantes pleno e amo alta renda, eu recebi e-mails e mensagem embaixo do vídeo informando que houve a redução. Nas redes sociais em si, segundo os relatos dos membros, está geral a perda de limite. Então, eu percebo o seguinte, que as pessoas que têm a renda muito baixa e ganharam altos limites, isso era comum e era normal que isso aconteça. Você imagina, uma pessoa que ganha R$2.000, tem um cartão com R$50.000 de limite. Qual é a chance, a probabilidade desse cara não pagar as dívidas? É grande, é muito alta. Aqui tem relatos no canal também, inscritos, que falam o seguinte, embaixo dos vídeos. Não vejo a hora do banco aumentar limite. Para mim, eu vou comprar uma moto e não vou pagar. Então, assim, o banco está atento a isso. Muitas pessoas pegam um cartão de crédito com limite alto e, sem condições de uso, acabam indo para o SPC e elevando as pesquisas, como a que agora demonstra que 74% das famílias brasileiras cresce o endividamento. Vocês imaginam? Na sua família, dois ou três aí já estão endividados e não vão conseguir pagar as dívidas. Olhando para o lado do banco, isso é importante para a educação financeira. Para o outro lado, que é o cliente, isso é ruim porque mexeu com a minha ferida. Imagina, eu estava com um cartão com R$16.000. Eu estava projetando agora em dezembro ou na Black Friday poder gastar esse limite para comprar produto para a minha casa. E, de repente, o banco reduz o meu limite. Logicamente que o cliente não vai gostar. Se o banco fizesse isso comigo, também eu não gostaria. Estou sendo bem claro com vocês. Se o banco fizesse isso comigo, também eu não gostaria. Então, caso vocês tenham tido a redução de limite do C6 Bank, comente aqui embaixo do vídeo. Vamos dar uma olhadinha perante a quantidade de pessoas que relatam que teve a redução de limite. Mas eu peço que vocês relatam da seguinte forma, para que eu possa mostrar isso para a assessoria de imprensa do banco. Então, por exemplo, meu nome é tal, 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 e eu tinha um limite de R$16.000, caiu para R$2.000. Eu tinha aí R$50.000, caiu para R$1.000. Para a gente poder gerar uma quantidade de pesquisa aqui no canal, para que eu possa mostrar isso para a imprensa do banco. Para a gente tentar entender melhor o porquê que está reduzindo o limite da galera geral. Tá certo? Conto com vocês aqui embaixo do vídeo. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, das explicações, da explanação que eu fiz para vocês. o porquê que pode estar acontecendo a redução de limite do C6 Bank. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Claudemira Alves, um grande abraço. Augusto BR, um grande abraço. Matheus Machado, um grande abraço. Breno Reis, um grande abraço. Saulo Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.